Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida, como vocês classificam em nomenclatura, dentro da ressonância de Aparecida, da Nossa Senhora de Aparecida, é importante, caríssimo, vocês perceberem que, na realidade, todas as faces de Nossa Senhora, é importante observar por que você chama de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora de Fátima. Existem algumas Marias que são denominadas pela localidade da sua aparição. Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, a aparição de Maria na cidade de Fátima. Alguns ressoam como Nossa Senhora do perpétuo socorro, das dores, significa movimentos, momentos da vida de Maria. Acompanhando Jesus, das dores, não significa o local em que Maria apareceu, mas sim diante de uma fase em que ela vibrou e que ela esteve ali vibrando pelo melhor do seu filho, não é? Então, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma vibração de, como vocês chamam de exclamação? Sim, de ânimo, não é? Nossa Senhora, sim. Uma vibração de ânimo, Nossa Senhora, sim, para uma vibração de ânimo. E, consequentemente, a Nossa Senhora Aparecida, ela, na realidade, caríssimos, ela é Nossa Senhora da Conceição. Mas, classifica-se como a Aparecida, pois aquela que apareceu das águas, aquela que surgiu das águas. Então, na realidade, a imagem, se vocês observarem, não sei se vocês já observaram a imagem de Aparecida, é uma Nossa Senhora da Conceição, não é? E é algo muito localizado no país de vocês, não é? É algo localizado muito no país de vocês, aqui no Brasil, não é? Então, é algo muito localizado aqui, no sistema de vocês, do país. E, na realidade, é uma Nossa Senhora da Conceição, que ali está posta, que existe uma comemoração aqui no final de ano... 8 de dezembro. 8 de dezembro. 8 de dezembro existe a comemoração Nossa Senhora da Conceição, que, na realidade, também ela é colocada no dia 12 de outubro, no calendário de vocês, aqui do Brasil, diante de toda a história, que acredito que vocês já sabem, que são pescadores, que assim estavam diante de ausência de peixes, e assim lançando os seus instrumentos sagrados, não é? Ali, as suas tarrafas, para um lado, assim, pega uma parte da imagem, na outra, pega a outra parte da imagem, unem e percebem que, junto com as duas partes da imagem, vêm com muitos peixes, similar à passagem de Jesus, lembra de Jesus? Então, coloca-se a nomenclatura de Aparecida, que é muito recente, inclusive. Acredite que, no calendário de vocês, existem dois séculos apenas de consagração de Nossa Senhora de Aparecida. Pouco tempo, caríssimos. Cerca de dois séculos apenas de consagração a Nossa Senhora Aparecida, que, na realidade, é Nossa Senhora da Conceição, que apareceu das águas, não é? Então, é importante vocês terem uma reflexão e buscarem a essência diante das suas devoções, não é? Uma das grandes personalidades deste país que vocês vivem, que era muito devota de Nossa Senhora de Conceição, era a Princesa Isabel. Princesa Isabel, que aboliu a escravatura, não é? E, então, diante das vestes, porque a imagem estava com muita ressonância de sumos, vou chamar de sumos do rio, e, então, escureceu a imagem, e, por conta disso, diante da reverberação da escravatura, não é? Da abolição da escravatura no país de vocês, inclusive, muitos colocaram como sendo a Santa Negra, não é? A Santa Negra do país, mas, na realidade, caríssimos, ela está enegrecida por conta dos insumos do rio, não é? Uma santa que ressoa para os negros e a civilização, assim, afim, é a Santa Baquita, que eu já falei aqui, a Santa Baquita. Esta, sim, tem uma ressonância diante de um resgate de todos os campos, assim como o São Benedito, assim como é classificado como santo negro também, mas a Nossa Senhora Aparecida tem esta ressonância, não é? Tem a sua importância, a sua força, lembrando sempre que é uma das fases de Maria. Todas são Maria. Todas ressoam como Maria. A Mestra Maria. A Consciência Mariana. A Consciência Mariana sendo projetada naquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu já falei por que é Aparecida, não é? Porque ela apareceu das águas, classificando como as fases, não é? Como a do perpétuo socorro e tantas outras fases de desatadora de nós, não é? E tantas outras fases, não é? Sim. Acredito que de forma breve. Perguntaram se o senhor esteve na época de Jesus, porque o senhor fala muito dessa Maria. Ah, sim. Nós estivemos em vibração, de ressonância, de consciência na época de Jesus. E é importante entender a época de Jesus como um grande marco de ressonância para este planeta, não podendo ficar despercebido. As sementes aqui plantadas, que assim se colocam como se fossem parábolas incompreendidas, mas na realidade, Jesus, em seus discursos, ele falava de maneira muito metafórica. Metafórica. Simbólica, não é? Metafórica. Simbólicas. Ele utilizava de exemplos de símbolos naturais da época para que as pessoas melhor compreendessem o que ele estava a dizer diante do grande vocabulário rebuscado não por ausência de humildade, mas por conta de tamanho arcabouço de conhecimento que Jesus possuía. Jesus, por exemplo, enquanto criança, teve as suas experiências, não é? Como criança. E, certa feita, existe uma passagem de que ele foi acusado porque um garoto caiu, bateu com a cabeça e desencarnou. E, então, Jesus foi acusado de ter ocasionado tal coisa. E, então, diante de toda a aflição dos seus familiares, de todo o arcabouço que ali foi colocado, Jesus já demonstrando cerca de sete anos, nove anos, no máximo, dentro da cronologia de vocês, mostrando já a sua ascensão vibratória pronuncia algumas palavras de maneira espontânea e fluida da sua conexão e traz aquela criança que estava a cruzar o mundo dos mortos para o mundo dos vivos novamente. Isto não era uma passagem de um primeiro milagre de Jesus. Mas, Jesus já empreendia milagres dentro da barriga de Maria. Dentro da consagração de Maria. Da consagração em que ela recebe aquele ser ascensionatório e todas as formas de vida vibratórias em que ela chega, que ela já tinha a essência vibratória ascensionatória, mas dois ascensionados, Maria e com Jesus em seu ventre, já ressoava paz e purificação por todos os lugares que empreendiam. pareciam que flores eram desabrochadas instantaneamente diante da passagem de Maria com Jesus. Amém.